Bom dia, bonitinha! Bom dia, bonitão! Estamos no ar, começando mais um programa em mais uma semana. Uma segunda-feira com, eu diria, com cheirinho de café, com aroma de café e repleta de novas conquistas. É o que eu desejo para você. Bom, e para começar bem, fica aqui comigo, porque o programa de hoje está gostoso demais. Você quer ver só? Preste atenção. Você ouviu falar em brunch? Ainda não? Bom, eu vou explicar daqui a pouquinho, mas eu vou mostrar agora para deixar você ainda mais curiosa ou curioso. Olha só quantas comidinhas maravilhosas. Seria um café da manhã ou um almoço? Bom, já já você vai entender. O que eu vou te adiantar agora é que esse banquete foi preparado por ele, que já é nosso parceiro, o chefe Stefano Zakini, esse bonitão que aí está, que já está aqui com a gente, com seu sorriso, seu carisma. E eu já soube que ele vai servir, inclusive, uma coisa que eu amo, ovos Benedict. Olha que delícia. E para desfrutar desse brunch comigo, eu recebo ele, que entende tudo de gastronomia. O chefe e apresentador, meu brother, Olivier Anqui, que é francês, mas que se encantou pelo Brasil, desde a primeira vez que pisou aqui. Agora, já apresentou quadros de gastronomia em diversos programas, aqui na televisão mesmo, né? E ficou ainda mais conhecido por ter sido jurado no Bake Off Brasil, Mão na Massa. Isso no SBT. Inclusive, esse meu amigo entende tudo de pães. É um boulanger, era um boulanger maravilhoso, sabe tudo de panificação. Não deixe de acompanhar esse super papo. Hoje também é dia de receber as preciosas dicas do astrólogo Edu Scafon, que além de guiar a nossa semana, dando um breve conselho para cada signo, vai também responder a sua pergunta. Você quer saber como participar? Simples. É só você enviar seu nome completo, a data de nascimento e a sua dúvida para o nosso WhatsApp, que depois de consultar essas cartas, inclusive o Edu vai te responder ao vivo. Além disso, você também vai fazer as previsões para uma celebridade aniversariante da semana. Uau, eu estou curioso. Você ficou também? Bom, me acompanha aqui para você ficar por dentro de tudo. Outra coisa. Bonitinha? Bonitão? Olha para mim. Eu tenho algo importante para falar. Eu amo demais receber as suas mensagens. Então, envia suas dúvidas para o nosso WhatsApp. Até porque hoje tem Edu Scafon aqui. O número é 11, nós estamos em São Paulo. 991-31594. 991-31594. Escreva também o seu nome e o da sua cidade. Se você ainda não segue o nosso perfil no Instagram, corre lá agora no arroba Manhã do Rony para conferir os nossos bastidores aqui do programa e interagir com os nossos conteúdos exclusivos para a internet. Fechado? Então, vamos lá. Hoje é dia de um belo brunch aqui no Manhã do Rony. Mas, o que é um brunch? Você vai descobrir agora. Para quem não sabe, essa é uma refeição servida entre o café da manhã e o almoço, que inclusive costuma substituir ambas refeições. Normalmente é servido por volta das 11 horas da manhã, mais ou menos, e pode se estender até o meio da tarde. O cardápio é até similar ao café da manhã, mas deve ser reforçado, né? Porque ele vai substituir o almoço. Isso você pode ver bem aqui nesse brunch caprichado, preparado por esse moço aqui do sorriso, como está adiante, que é o Stefano Zaquini. Obrigado. Muito bom dia. Um prazer começar a semana ao seu lado e com essa mesa. Maravilhoso. Você vê, parceirão bonitão. Ó, só para eu tentar explicar para você, por que esse nome brunch? O brunch vem de breakfast. O breakfast, que é o café da manhã, em inglês, e o lunch, que é o almoço. Então ficou brunch, que não é nem café da manhã, nem almoço. Fica no meio. Mas tem que ser a refeição completa, vamos dizer assim, né? Mas olha que loucura que é isso aqui. Gente, o que você trouxe para esse brunch? Rony, eu gosto de falar que o brunch tem que ser, é o que você falou lá no começo, tem que ter sustância. Tem que ter aquilo que a gente, a gente não sabe que hora, qual vai ser o horário. O brunch, eu acredito que é aquela refeição que você não sabe qual vai ser o horário da próxima refeição. Exatamente. Então você tem que comer bem. Eu fiz hoje para vocês, eu mesclei um pouquinho do que eu gosto de comer no meu brunch, vamos dizer assim. Bem mesclado. Eu fiz um overnight, um overnight host, que ficou muito, teve um sucesso estrondoso agora, né? Que é uma aveia que passa a noite. Que é uma aveia que passa a noite, só que eu fiz um pouquinho diferente. Como você fez? Geralmente a receita original é leite e aí adoçado com um pouquinho de mel e a aveia, eu substituio o leite pelo iogurte, iogurte natural. Então ela ajuda a ficar com essa cremosidade aqui, que eu trouxe ele já prontinho, ó, para vocês conseguirem ver. Tá vendo? Aqui tem aveia e aí eu coloquei chia para dar mais sustância e dar, sabe, ficar aquela cremosidade e aquela textura. Porque eu gosto de textura. Cremoso está. Então iogurte, chia, aveia e mel. Perfeito. Certo? E aí é servido geralmente com frutas. E sabe o que é legal, Rony? Então, esses potinhos aqui, vou tirar até daqui da mesa, o pessoal de casa vê, esses potinhos você pode montar e deixar uma semana na geladeira com a fruta. E segura uma semana? Segura uma semana na geladeira. Claro, aqui eu finalizei com a fruta, tá? Se você for deixar uma semana em casa, finaliza com o creme. Tampa bonitinho, deixa na geladeira. Você tem café da manhã por cinco dias lá na geladeira. Mesmo que se faça com leite? Mesmo que se faça com leite, tá bom? Aguenta bastante, tá bom? E ser simplinho de fazer, baratinho de fazer e maravilhoso. Maravilhoso, muito bom. Certo? Aí, para complementar o nosso ranching, né? Eu fiz uns ovos benedictos porque eu sabia que você gostava. Eu vou dizer, ó. Eu perto do Stephanie me sinto um anão. Porque o cara tem dois metros de altura. É quase isso. Inclusive pensamos até em montar uma dupla sertaneja chamada Ponto e Vírgula. Porque você é muito grande. E ovos benedictos, com toda certeza, fizeram a sua cabeça e fazem a minha até hoje. Olha, e os ovos benedictos, muita gente... Eu vou dar algumas ideias do salsa bernese, do salsa holandese, que também pode virar um salsa bernese. Salsa bernese é meu molho predileto. Sério? Chateaubriand salsa bernese, para mim, desde a infância. Amo. Então, tá aqui, tá registrado aqui. Próxima receita, chateaubriand salsa bernese. Porque, é o que eu falei, quando eu trabalhei com o chefe Eric Jacquin, era no mínimo três vezes por dia. Um holandese, um bernese, um holandese e um bernese. Esses, inclusive, além do bechamel, são molhos de formatura, de TCC. É o caso do ovos benedictos, que é complicadíssimo de fazer isso aí. Exatamente. Mas eu vou dar umas dicas para o pessoal de casa, que dá para fazer. E Stefano ou Rony, se eu fizer, der errado, eu vou jogar o ingrediente fora? Não. Fica aqui com a gente, porque até o final do programa eu vou dar essa dica, que dá para recuperar o molho vernesi. Ou o molho holandese. Onde é que eu te encontro? Qualquer rede social, o chefe Stefano Zacchini ou o Stefano Zacchini, em qualquer rede social, é só encontrar lá. Que tem tudo lá. Tem receitinhas rápidas, tem ideias sobre o nosso trabalho, o nosso buffet, que a gente está aí trabalhando bastante. Vou dizer, esse cara é insuportável. O cara me faz ovos benedictos, vai fazer Chateaubriand, Sousa e Bernese. Sim. Bom, eu estou com esse programa há cinco meses, não há cinco, né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, umas cinco vezes. Cinco meses. Já engordei sete quilos. Como aos próximos sete, não. Como é que eu vou tirar essa barriga? Não vai ser com Chateaubriand e Sousa e Bernese. É verdade. Nem com ovos benedictos, pode ter certeza. Estou vendo aqui o waffle também. O waffle. Ó, isso aqui são waffles, não são wafers. Wafers é uma outra coisa. Wafers tem aquela massinha como se fosse hóstia, mais ou menos. Isso mesmo. Aquilo é um wafer, isso aqui é um waffle. Sabe o que é legal? Você faz sem máquina isso aí? Esse daqui, ele tem que ter a maquininha completa para fazer, mas se você não tiver a máquina em casa, você pode fazer ele na frigideira e ele vai virar como se fosse a panquequinha americana. Mas dá para fazer também, não vai passar a vontade, tá bom? Mas dá para fazer também. Sempre com farinha branca? Dá para fazer com farinha branca, dá para fazer com farinha de arroz também, que dá super certo. Mas é uma refeição completa. Adoro. Waffle, adoro waffle. E o que você estava falando do wafer, é a minha língua travou agora. Para o pessoal de casa saber o que é wafer, aquele chocolatinho crocante que todo mundo gosta de comer, sabe? Que coloca numa caixa, tem a caixinha que vem 20, só que aquilo ali você tem que ter controle emocional. Eu estou com muita vontade de falar o nome, mas eu não vou... É três letrinhas só. Sim, claro. Depois a gente posta nas redes. Mas é aquela caixinha que você tem que ter controle emocional, né? Porque você come um, aí de repente some todos, não sei como, mas some. De uma vez só. Já volto, queridão. Olha quem é que está aqui. Já viu quem é que está aqui? Nosso parceiro, o astrólogo Edu Escafão, que além de dar os breves conselhos para cada signo, ele vai também esclarecer a sua dúvida. Você quer participar? Pega o número do nosso WhatsApp. Está aí, na tela. Envie a sua mensagem. Lembrando de escrever sempre o seu nome completo, a data de nascimento e a pergunta. Combinado? Agora eu tenho uma novidade para contar. A produção acabou de me passar o seguinte. O Edu vai escolher uma celebridade aniversariante da semana para fazer previsões para o seu novo ciclo. E isso começa a partir de hoje. Edu, me boalha a camisa que eles puseram para mim, Edu. Está bom? Tudo bem, Rony? Tudo jóia. É você. Eu me sinto indo para o baile do Havaí. Está elegante. Estou ficando... À medida que eu fico mais velho, os caras querem me jumelecer na marra. Bom, querido, vamos então. Vamos. Ah, você trouxe hoje um tarot diferente ou não? Trouxe, trouxe. Ah, tá. O clássico. Isso, mais tradicional. É o tradicional. Exatamente. É a Marcélia. É o tarot de Marseille, que é o mais tradicional de todos os... Exatamente. Tem uns com as cartas grandes? Sim. Esse daqui é Rider Waite, que é uma versão que veio depois do Marcélia, mas os dois são os mais tradicionais, que são similares, né? Você sabe que uma vez eu fui fazer um show em Palma de Mallorca, meu pai sabia, meu pai gostava muito dessas coisas de esoterismo, né? De tarot, né? Aí, meu pai era diplomata, viajava o mundo inteiro e tal, mas ele não achava. Aí, me avisaram que tinha o tarot de Marseille, o verdadeiro, numa loja lá em Palma de Mallorca. E eu fui lá fazer show e tudo, né? Aí, eu fui nessa loja. Rapaz, quando eu entrei, tinha assim, esqueleto, coruja empalhada. Sabe aquela coisa de bruxaria? Aí, eu perguntei lá se tinha o tarot de Marseille, os caras olharam pra mim meio torto, porque eu tava fazendo sucesso na Espanha naquela época. Aí, perguntou se eu também mexia com isso e tal. E eu, claro, disse qualquer bobagem. A carta é desse tamanho. É grande, né? Eu trouxe pro meu pai, mas é por isso que eu vi que ali nós temos os gêmeos, né? Isso, exatamente. E a lua, né? E a lua. Isso aí. Tá bom, querido. Vamos lá. Vamos lá? Vambora, pra todo mundo hoje. Isso, exatamente. A gente vai falar também sobre uma aniversariante, né? Da semana. Quero saber quem é. Agora? Bora lá, então? Então, vamos lá. Então, vamos falar da Juliana Paz, né? Que tá fazendo aniversário essa semana. Bonitona, hein? O quê? Atriz. Dia 26 de março, ela faz. No final da semana. Então, é uma ariana, né? Vale dizer que tem aquela energia típica de todo ariano, né? Independência, vitalidade, ânimo, vigor, tudo isso. Só tenho uma coisa pra falar pra você. Aham. Eu sou casado com a ariana. É verdade. Aham. Então, você bem sabe como é, né, Rui? Bem sabe. E a Ju, ela tem também ascendente no signo de leão. Nossa! Então, é fogo com fogo, gente. Uau! Porque tem o fogo do Ares, tem o fogo do leão, isso faz com que ela brilhe, né? Ela apareça e tudo. Então, não tinha como fugir do sucesso mesmo. Agora, uma coisa interessante é que a Lua, quando ela nasceu, tava no signo de peixes. Então, isso dá uma sensibilidade artística, né? Cantores, compositores, atores precisam disso, que é pra entrar no espírito da coisa, do personagem. Só que o lado ruim é que faz com que ela seja esponjinha energética. Então, absorve, sabe? As energias de tudo, de todo mundo. Entendi. Tem empatia com as pessoas, mas uma tendência a absorver. Agora, como é uma pessoa espiritualizada, Lua em peixes busca espiritualidade, né? E dá pra ver que ela já fez jornadas, viajou, já buscando respostas, gosta de autoconhecimento. Então, certamente, ela já aprendeu a lidar com isso. Mas é uma coisa que tem que ficar sempre atenta, pra não absorver ali energias dos outros o tempo todo. O ano, pra ela, promete ser positivo, a partir do aniversário. Vai estar muito em evidência, aparecendo bastante, brilhando ainda mais. Muitas oportunidades como empreendedora, como empresária. Vai ser ótimo pra ganhos. Agora, precisa ficar atenta com a falta de descanso nesse ano, que pode trazer um prejuízo na vitalidade. Então, já sabendo disso, toma cuidado com a saúde. A tendência é ela não conseguir se cuidar muito. Então, assim, tá trabalhando, 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 e aí fica cansada, estressada, não se cuida. E aí, aparecem os probleminhas de saúde. Então, fica aí o nosso alerta em relação a isso. Mas um ano ótimo pra ganhos, imagem lá em cima, muita credibilidade, nada arranhando a imagem negativamente, de forma alguma. Uau, bonitona! Você tá com tudo, hein, Ju? Tá com tudo. Com tudo mesmo. Agora, para todos nós humildes, mortais, o que você tem de novidade? Ah, hoje começa o ano novo astrológico, né? Então, é um marco, gente. Porque o Sol vai ingressar no primeiro signo do zodíaco, que é a Ares, né? Às 18 horas e 24 minutos. Então, é um excelente momento pra você parar, fazer a sua visualização do que você quer pro seu novo ano, pensar nos seus desejos, nos seus objetivos. Ano que vai ser regido pela Lua e ano que vai ser muito bom pro amor, né? Pelo mapa astral do ano, vai ser muito bom para amor. O ascendente do ano é em Libra, que é um signo voltado pra relacionamento. Vênus estará em Touro quando acontece esse momento, que é muito bom pra você firmar a relação. E teremos planetas importantes na Casa 7, que é a casa do relacionamento amoroso. Então, pra sociedade, pra relações, vai ser muito bom. E, na verdade, Rony, é esse o nosso aprendizado pra esse ano. Pra as coisas fluírem bem e termos sucesso, a gente não vai conseguir andar bem sozinho. Então, é a gente fazer alianças, mas sabendo também com quem a gente se une pra não arrumar problema. Lógico. Ninguém faz sucesso sozinho, é claro. Lamentavelmente, a minha vida inteira, eu só me arrebentei em sociedade. Mas, pelo menos, tentei. Exatamente. É isso aí. É isso aí. Agora, conselhos pra todos os signos. Vamos lá? Bora lá. Vamos começar falando com Ares. Primeiro signo, né? O Sol está ingressando em Ares hoje, né? Então, estamos perto aí do seu aniversário. Ariano, é momento de você parar e pensar o que você quer pro seu novo ciclo, determinar isso, pra que o Universo saiba e conspire a favor. Porque se nem a gente sabe, né? Como que o Universo vai fazer as coisas acontecerem. Então, determine suas metas, os seus objetivos, tá? E uma coisa legal é que o Sol e a Lua vão se encontrar no seu signo esta semana. Então, isso vai te ajudar a clarear questões internas que você não estava sabendo como lidar. Vamos tirar uma carta para Ares. Olha a carta do Sol, que está ingressando aqui no signo de Ares. Lindo, lindo. 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 Então, está mostrando. Gosta essa carta. É um momento de clareza pra você, né? O Sol no signo clareia tudo, tá? As questões que estão mais aí esfumaçadas. Arcano? Arcano 19. Arcano maior. Exatamente. Aí, chegamos em Touro. A Lua também vai passar pelo seu signo esta semana, mas isso acontece do meio da semana pra frente, tá? Lá, a Lua vai se encontrar com alguns astros que já estão em Touro, como Vênus e Urano. Isso vai fazer com que os taurinos estejam muito bem consigo mesmo, sabe? De boa consigo, feliz, né? Alegre. As questões internas todas sendo resolvidas e um ótimo momento para amor, para estar em família e estar com amigos. Então, busque estar com as pessoas especiais, tá? Que você vai ter excelentes momentos esta semana. E o mais legal é que vai estar de bem consigo mesmo, né? Que é fundamental também pra todos nós. Ó, pra quem é de touro, nós temos aqui um sete de paus, tá? Carta de conselho. Essa é uma carta que fala no conselho pra ficar menos na defensiva, tá? Em relação às coisas e confiar que tudo aquilo que não tá legal, que são esses pontos internos, tendem a se dissipar, a se resolver. Ótimo. E chegamos em gêmeos, terceiro signo do zodíaco. Então, você que é geminiano, a semana também promete ser muito produtiva, porque Mercúrio, que rege o seu signo, tá ingressando em Ares. Aí, o que que acontece? Vai te deixar muito proativo. Só que o problema é que pode deixar ansioso também, né? E gêmeos já é ansioso. Então, vai querer resolver um monte de coisas e a cabeça não para. Olha lá, ela bem sabe. Tá vendo, né? Vai ficar muito acelerado aí quem é de gêmeos. Então, se policie com isso... Meu Deus! Imagina! Acelerar! O que ela vai fazer aqui no estúdio com todos nós. Estamos perdidos. E aí, gente, tem que ficar atento com a comunicação também. Você que é geminiano, porque estará sem filtros. Porque em Ares, né? Mercúrio em Ares, Ares não pensa, né? Vê na cabeça, ele já põe pra fora, né? É um signo impulsivo. Então, gêmeos, fique atento com isto, tá? Cuidado com a ansiedade. Nove de copas. É uma carta de alegria, de bons momentos, mostrando que vai ter momentos aí de festa, né? E pra dar vazão à alegria, não ficar na pressão, o tempo inteiro na preocupação, tá? Aí chegamos no seu signo. Câncer. Vamos lá! Semana também promete ser positiva pra quem é canceriano. Vai ser uma semana bem movimentada e cheia de diálogos legais. Pessoas bacanas, gente nova que você vai conhecer, pessoas que não falam há um certo tempo, que ressurgem. E com esses diálogos todos, vem também oportunidades. Então, saiba, decifrá-las e agarre, tá? Então, além de ser uma fase muito boa pra socialização, também é pra espiritualidade. Então, você, canceriano, que se voltar um pouco mais pra esse lado, vai perceber que a sua sintonia com os seus mentores, os seus protetores, os seus guardiões, estará forte. Então, tendem a te livrar aí das enrascadas da vida, tá? E a carta da semana pra você é um 10 de espadas, tá? Essa carta fala... Não gosto dela, não. Não, ninguém gosta. Ela é meio pesada quando a gente olha, né? Ela fala, assim, pra gente ir pros novos momentos da vida, porque o 10 vira 1, né? Quando você soma 1 com 0. Então, 1, início, novos momentos, mas tirando aquela preocupação e os fantasmas do passado. Não ficar pensando no que não deu certo, né? Nada de preocupação, é seguir em frente e acreditar que o melhor vem. Chegamos em Leão. Vamos falar com Leoninos. Atenção, porque o Sol, regente do seu signo, tá ingressando em Ares, né? Isso pode te deixar impulsivo. Então, cuidado pra não dar tiro no pé nessa semana, fazendo escolhas erradas. Aliás, não é só nessa, porque eu só fico um mês, né, no signo. Então, tem que se policiar nessa e nas próximas semanas, viu, Leão? Então, cuidado com isso, tá? Agora, uma coisa legal é que você vai estar com uma capacidade muito grande de tocar as emoções das pessoas. Persuadi-las. Então, utilize disso em seu benefício e com sabedoria também, tá? Olha só a carta da semana pra você. Rei de copas. Copas é o coração, né, no baralho tradicional. E um rei é quem toca o coração. Então, é o que nós falamos, é aquela capacidade de hipnotizar, magnetizar. O que tem de gente assim, você não faz ideia. Tem. E você entra. Entra. Olha, todo mundo me fazendo acreditar em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa e tudo. E eu entro também. E o pior é que tem gente que usa isso pro mal, né? É claro. Infelizmente, né? Então, fiquemos atentos. Bom, você, virginiano, tá num período bom, auspicioso, pra transformar fatores negativos, circunstâncias que não estavam rolando, em coisas boas. Agora, o que acontece é que, assim, precisa saber fazer isso também, né? Não vale ficar insistindo no erro. Se você já tentou de uma forma e as coisas não rolaram, busque tentar de outro jeito. Mas a ideia é que você consiga mudar as coisas que não estão rolando. Que você consiga transformá-las positivamente. Mas faça um esforço pra isso, tá? Então, uma semana de alquimias pra virgem, tem que tomar cuidado com bate-boca. A energia do estresse vai estar rondando essa semana, né? Então, quem é virginiano, fique atento com isso. Ok. E a carta? Carta da semana, dois de copas, ó. Que pede diplomacia, equilíbrio, né? Saber levar, né? Saber conversar e manter as relações em ordem, tá? Perfeito. Agora... Chegamos, Libra. Partimos com a Libra. Librianos. Então, o momento é pra você cuidar de tudo aquilo que você já possui. Muito mais do que buscar coisas novas. Então, assim, cuida daquele relacionamento que você tem, cuida do seu corpo, da sua saúde, de manter o seu trabalho. Não seguir pela insatisfação que nos faz ficar o tempo inteiro buscando sempre algo a mais. É semana pra cuidar, é semana pra preservar, tá? Dar manutenção. Agora, você pode renovar alguma coisa, trazer um frescor, uma mudança, mas evite ficar buscando incessantemente pelo novo, tá? Bom, aqui nós temos a Morte, que é a carta da transformação. Arcano maior também. Mais um Arcano maior. Pedindo justamente, então, pra você transformar o que não está legal, né? Ao invés de você ficar nessa luta pelo novo. Apesar de ser Lua Nova essa semana. Mas a Lua Nova também é muito boa pra renovação, não só pra começarmos coisas. E aí chegamos em Escorpião. Plutão, que é o regente do signo, vai ingressar em Aquário essa semana, tá? É bom ou ruim isso? Isso vai trazer muita transformação, Rony, pra todos nós. Mas ele vai ficar pouquinho tempo em Aquário nesse ano. Daí depois ele volta pra Capricórnio, que é onde esteve. E aí ano que vem ele entra definitivamente em Aquário, onde vai ficar muitos e muitos anos. E aí vai trazer transformações no âmbito coletivo, de tecnologia, pra todos nós. Veremos coisas, né? Que a gente nunca imaginou os Jetsons, né? É o que vai rolar aí a partir do ano que vem. Eu achava um absurdo Star Trek. Os caras falando naquele... Alô, eu digo, meu Deus do céu, olha onde eles foram buscar Science Fiction mesmo. Pois é, chamada de vídeo mesmo, a gente não imaginava no passado, né? Era celular tijolão. Em 1968, janeiro de 68, eu, nos Estados Unidos, me mostraram um telefone que tinha um visor, pra você ver quem é que eu estava falando com você. Olha só. Telefone, telefone que você discava, nem era aquele de push button. Você imagina? Olha o que aconteceu. Não é nada, historicamente, o que são 50 anos, 60, nada? E tanta coisa, né? Você vê? Vamos lá. Pois é. Então, você escorpiano aí, é um período de mudanças que começam a acontecer na sua vida. O conselho é não ter apegos em demasia, porque os apegos impedem a gente de viver o novo, de receber o novo. Então, assim, é fase de ruptura com aquilo que não serve mais, é fase do novo chegar na sua vida. Esteja aberto a isso, tá? A mensagem é atenção com os apegos. Olha só, a carta do dois de espadas fala um pouco sobre isso, né? Relacionamentos que às vezes você tem, parcerias que já deram o que tinha que dar, sociedade que já tinha de ser encerrado, e você fica segurando, segurando, né? Isso só atrapalha. Então, toma cuidado com isso e até com pensamentos e crenças que você tem que deixar para trás, que só estão te impedindo na vida. E aí, vamos falar com o sagitário. Então, para quem é de sagitário, a semana tende a ser bem positiva, tá? Uma semana animada, festiva, e eles estarão numa onda de harmonia, né? Ou os fatores estarão harmônicos, ou eles estarão lidando com tudo com mais harmonia. E isso vai trazer um tom de leveza para a semana. Então, curta, desfrute, tá? Dessa energia. A tendência é que você consiga resolver as coisas sem alardes. Isso é muito legal, porque sagitário geralmente aumenta o problema. Isso. Mas vai estar conseguindo levar com leveza. Essa é a carta da semana para você. É uma carta de muito vigor, que é o Cavaleiro de Paus, uma carta do fogo, tá? Falando que você vai estar com bastante energia e você deve queimar essa energia também, de repente, fazendo exercício, esporte, coisas que ajudem nesse âmbito. Estamos de volta tão bom quando assim. E eu estou aqui com o assólogo Edu Escafão, que vai continuar as previsões para os signos. Já, já vai responder algumas das perguntas que você mandou para a gente, tá certo? Pelo nosso WhatsApp. Aproveitando, eu quero esclarecer o seguinte, olha. Por conta, você não tem ideia da grande quantidade de perguntas que são enviadas. O Edu não vai conseguir responder todas hoje aqui. Mas ele vai responder algumas lá no nosso perfil do Instagram, o arroba manhã do Rony. No entanto, se a sua pergunta ainda assim não for respondida, na semana que vem, ela poderá até, quem sabe, ser lida aqui mesmo. Combinado? Então, vamos lá. Está faltando Capricórnio. Isso. Então, você Capricorniano, a fase é de finalizações, tá? Mas são finalizações positivas, conclusão de projetos, coisas que precisam ser terminadas, trabalhos que estavam pendentes, estudos, cursos. Então, é um momento muito propício para isso. E também, a sua capacidade de magnetizar e atrair paqueras estará em alto. Ou de chamar a atenção também das pessoas, dos grupos. É, só usar uma camisa como essa que eu estou aqui que vai chamar a atenção de todos. E chama a atenção, né, Rony? Olha a carta de conselho para você de Capricórnio. Um rei de paus, que é justamente o rei do fogo, aquele que chama a atenção para ele, tá? Então, utiliza a camisa como a do Rony, que vai dar tudo certo, tá? Essa carta é boa. Essa carta é boa. E aí, chegamos em Aquário. Deixa eu já tirar a carta aqui para Aquarianos. Vamos lá. Então, para você que é de Aquário, Plutão, né, como eu disse, está ingressando no seu signo essa semana. E tira você da zona de conforto, totalmente. E se você insistir em ficar lá, os fatos vão acontecer para te chacoalhar. Então, é bom que você levante por conta própria, né, para fazer os ajustes, as mudanças, as transformações que são necessárias na sua vida. As reformas, tá? Inclusive. Então, Aquariano, aproveite para isso, tá? É momento de mudança, é momento de sair da zona de conforto. Bom, a carta que vem para você é a Rainha de Espadas, que é a grande estrategista do Tarot, tá? Pedindo para você aproveitar que os astros estão trazendo oportunidades de mudanças, mas faça isso com sabedoria, com estratégia para o seu melhor. Pense antes de agir, porque essa é muito estrategista, ela planeja tudo. Então, nada de ir pela emoção. E nesse ciclo de ares que a gente está, do sol ingressando em ares, a tendência é que muita gente vá pela emoção. Então, tem que segurar, tá? Finalmente, Peixes. Peixes está numa excelente semana. Aliás, é uma semana muito boa para meditação, para você fazer, de repente, um passeio mais sozinho, ficar mais interiorizado, ir num espaço, se for possível, numa massagem, fazer coisas para você mesmo, para se presentear, tá? Momento de autoconhecimento, bom para meditar, fazer um passeio, uma viagem ou planejar isto, tá? O sexto sentido estará em alta também, confie nele, tá? Olha só, a carta do pendurado, aqui é uma carta, no primeiro momento ela causa um impacto negativo, né? Esse é um arcano complexo. É, a gente pensa só em estagnação, coisas paradas, mas assim, o lado positivo dessa carta é que é um convite à reflexão. Você parar e refletir sobre como que está a sua vida, o que que não está legal, como que você pode lidar daqui para frente. Então, é essa a mensagem para quem é de Peixes. Muito bem, se você mandou por algum acaso, claro que deve ter mandado, né? Alguma pergunta para o Edu, eu vou dar um recado, volta e ele te responde, pode ter certeza. Eu vou dizer uma coisa para você, eu não conheço uma única pessoa no mundo que não goste de ganhar. Ganhar prêmio, ganhar uma graninha, ganhar... Eu vou explicar para você, você quer ganhar 300 mil reais? Quer? E muitos outros prêmios? Então, dá uma olhadinha no recado que o Festival de Prêmios preparou para você. Vamos ver. O Rede TV Plus está bombando! O sucesso é tanto que o patrão ficou maluco! Atenção, nosso prêmio final aumentou para 300 mil reais! É dinheiro demais da conta! A hora de ganhar é agora! Aproveite a chance e corra para concorrer a 300 mil reais! Além disso, você tem oportunidades diárias de ganhar inúmeros prêmios. Com o Rede TV Plus é pensou, ganhou! Um carro, uma viagem, uma casa, tudo isso pode ser seu! Está imperdível! São 300 mil reais na sua conta! Acesse redetvplus.com.br e faça a sua assinatura para concorrer imediatamente! O melhor festival de prêmios do Brasil é aqui no Rede TV Plus! Você não vai ficar de fora nessa não, né? Não fique de fora! É simples! Acesse agora! redetvplus.com.br e participe! 300 mil! Ô, mamãe! Bom, vamos começar, Edu, então, com as primeiras perguntas. A que está chegando agora? Eu acho que o nosso público se interessou bastante! Porque tem um monte de perguntas! Você está ficando insuportável! Então, vamos responder, Edu? Vamos lá! Primeiro, para Melissa Isabela Freitas de Souza. Bonito o nome! Ela é de 13 de abril de 96. Maio, é maio, perdão, 5 é maio, né? 13 de maio, desculpe. Isso aí, Italiado, está certo. Eu gostaria de saber se eu vou terminar a faculdade de arquitetura. Parei no último ano. Ela é de maio. Vamos ver, é uma taurina. Então, eu vejo ela conseguindo dar continuidade, tá? Ao curso. Mas eu estou vendo ainda bastante dificuldade para isso. Aparece aqui o Cavaleiro de Paus. É uma carta do elemento fogo, né? Que ela fala da luta, né? Que ela vai precisar ter para ela conseguir. Aqui está mostrando um pouquinho de dificuldade material. Que tem a carta dos 5 de ouros em seguida. Dando uma atrapalhada. Então, com esforço, eu vejo ela retomando. Mas ela precisa tomar cuidado para não retomar e parar de novo. Não ficar pressionada, preocupada. Então, eu diria que o melhor é ela se preparar mais financeiramente para isso, tá? Mas eu vejo ela retomando, sim, o curso. Eu vou dar um pitaquinho aqui, que eu acho que é importante numa hora dessa, Edu. Precisa ver se de fato é isso que ela quer. Exato. Eu acho fundamental isso. Minha filha Alessandra, ela fez, só para você ter ideia, medicina, parou. Biologia, parou. Arquitetura, não entendi nada até agora, parou. Sim. Letras, foi até o penúltimo ano e parou. Por quê? Porque queria ser cozinheira. Olha só. Né? Então, é uma coisa diferente. Ela queria fazer gastronomia. Exato. Fez um monte de coisa e não continuou com nada. Então, é preciso que a Isabela, a Melissa Isabela, saiba o que ela quer de fato, não é isso? Exatamente. Então, desculpa me meter na sua área, mas... E como eu tenho um problema, tive, né? Que não é mais problema. É isso aí. Vamos lá. Quem manda agora é Fabiana Silva da Cruz. Moro em Ribeirão Pires. Ela é de 24 de maio de novo, de 81. Gostaria de saber sobre a parte financeira do meu trabalho. Isso todo mundo quer, bonitinha. Só você não. Vamos ver. Parte financeira. Olha, começou bem. Começou muito lindamente. É, a carta da Imperatriz. Aí, a gente tem um nove de espadas, que é muita preocupação, né? Sempre que sai essa carta, mostra a pessoa bem preocupada com as coisas. É, não curte essa carta melhor. É, na verdade, o que dá a entender é que ela precisa relaxar um pouco mais em relação às preocupações, porque as coisas estarão fluindo bem. Ela abriu como Imperatriz, que é uma carta ótima, mas o excesso de preocupação, de estresse e de tensão no trabalho tende a fazer com que ela não consiga curtir as coisas boas que estão rolando por ali. Então, assim, aproveite que existe uma estabilidade para você profissional e curta isso, curta o lado bom. Não fique tão estressada e preocupada com as coisas. É a dica. Agora você vê só o tempinho que a gente tem para poder responder. Respondemos quanto até agora? Duas. Já estão me dizendo, Rony, estamos estourando, estamos estourando mesmo. Então, onde é que eu te acho? Arroba Edu Scarfon. Só seguir lá, gente, que eu sempre posto várias dicas. Inclusive, hoje à noite tem celebração do Ano Novo Astrológico na Vila Mariana. Uau! Em São Paulo, está todo mundo convidado. Agora, por que Arcano 6 e 18 ali e por que essa pedra aqui, não sei se é a Opala ou se é a Pedra da Lua? Isso. Essa daqui é uma Opala, que o pessoal pode utilizar, porque o Ano Novo Astrológico vai ser regido pela Lua. Então, para se sintonizar a essas energias, ou a Opala, né, ou a Pedra da Lua. Aqui a Pedra da Lua e aqui a Opala. Isso. O pessoal pode utilizar aí para se sintonizar as energias do astro regente. E aqui são as cartas que regem as Jupais. Ah, tá! Entendi. A carta do Sol, quando ela nasceu, e a carta dela desse novo ciclo, que vai ser a carta da Lua, pela data de nascimento. Beleza. Beleza? Obrigado, querido. Eu que agradeço. Boa semana, Rony. Para você também. Até segunda. Para a gente. Stefano, você está fazendo o que aí? Estou começando a montar já o nosso Overnight. Ah, o Olds Overnight, né? Você é muito chique. Olds Overnight. É. Muito bem. Então, na verdade, eu quero só saber o seguinte. Além do seu Overnight, do Olds Overnight, eu gostaria de saber o seguinte. Como é que você faz esse waffle? Rony, uma mistura de ovos, farinha, um pouquinho de açúcar ou mel para adoçar, e o pessoal de casa... Normalmente é mel, né? Normalmente é mel. E aí, fermento, fermento em pó químico, fermento de bolo, tá bom? E aí, é bater. E uma gordura. Por que eu falo dessa gordura? Porque não é todos os waffles que vai gordura. Ah, não sabia. Sim. Se você quiser um waffle mais sequinho, você não precisa colocar a gordura. Entendi. Se você quiser um waffle mais úmido, mais fofinho, mais humidinho, você coloca manteiga derretida. Eu prefiro o ou com manteiga, né? Eu acho que tudo que vai mais gordurinha fica mais gostoso. Mas, é... E aí, é isso. Se você tiver a máquina de waffles, que hoje em dia tem umas bem pequenininhas... Tem, pequenininhas, eu tenho, é... Baratinhas. Baratinhas, isso mesmo. Que dá para fazer na máquina. Se não, é só fazer na frigideira untada, bonitinha. Tá. E aí vai ficar a panquequinha americana. Americana, é que também é legal. Que é a mesma base do waffle. É o mesmo sabor, só que não tem os buraquinhos. E o legal é, é uma refeição diferente, vamos dizer assim. Aqui no Brasil, nós não temos o costume de comer waffles ou panquecas todos os dias de manhã. Então, é uma refeição diferente. Correto. Bem legal. Agora, uma coisa que é mega, ultra, plus mistério. É. Ovos Benedict. Bora lá. Ó, os ovos Benedict eu tenho aqui no forno. Ops, desse lado. Deixa eu pegar um paninho para tirar. Você vai se queimar, hein? Ah, não. Vou não, vou não. Eu tenho as torradinhas de brioche. Tá. Tá, que é bem... Tem que ser de brioche? Na verdade, não. Pode ser um pãozinho um pouco mais rústico. Pode ser... O brioche é porque ele é mais leve, vamos dizer assim. Vou colocar aqui, daqui a pouco eu termino o overnight. Tá. Vamos para o... Para os ovos. Uma torradinha, o legal é estar bem crocante e bem uniforme, vamos dizer assim. Para ficar bonito, para ficar... É sofisticado, vamos dizer assim. Isso. Presunto. Nós estamos usando aqui o presunto cru, o presunto de Parma. Esse aqui, né? Esse aqui, esse mesmo. E eu vou dizer para você, Rony, que isso aqui vale bastante a pesquisa. Porque muita gente fala, Stefano, é muito caro esse presunto. É. Ontem, vou falar de experiência própria, tá? Ontem eu fui no primeiro mercado, naquela rede de mercado bem grande, sabe? Que é atacadista, tudo bonitinho. Comprei lá. Mais barato, achei que lá ia estar mais barato. Paguei, acho que R$27,00 e R$100,00. Fomos em um hortifruti. No hortifruti, R$17,00 e R$100,00. Ó. Então, vale a pena a pesquisa. Vale muito a pena pesquisar. Se não quiser fazer com o presunto cru, pode fazer com o presunto tradicional também, que fica bem legal. Tá bom? Aí, os ovos Benedicts têm os ovos. Sim, claro. Que é o plus ou o que as pessoas mais têm medo, além do holandese, né? Que é o poché. Que é o poché. Eu vou demonstrar aqui para o pessoal de casa como fazer um poché perfeito. Tá. Tá? Como vai demorar? Eu dou o recado e volto. É já, já. Estou de volta aqui na cozinha com o meu brother, o chefe Stefano Zucchini, que está aqui nos preparando os finais. Ele me ensinou uma coisa, quando nós estávamos no break comercial, porque eu tenho que confessar, eu tenho dificuldade de fazer ovo poché. Que é isso aí, ó. Esse ovo poché, ele está num plástico filme. Por quê? Eu nunca vi isso na minha vida. Não é todo mundo em casa que consegue fazer na água direto. Então, eu vou ensinar dois jeitos para o pessoal de casa fazer. Aqui ele está no plástico filme, eu vou colocar ele só na água gelada para dar o choque térmico. Mas eu vou mostrar para o pessoal de casa como fazer ele aqui. Eu tenho um plástico filme aqui, que eu passei um azeitinho, só para não grudar. Vou quebrar o ovo. Perfeitamente. E aqui, Rony, é só fazer uma trouxinha. Ah, mas eu vou fazer agora só assim. Presta atenção. Ó, faça essa trouxinha. Importante. O quê? Levanta aqui para você ver que não está vazando nada. Dá uma torcidinha. Vem com ele na água. Dá uma mexidinha aqui. Ah, mas é sensacional. E só deixar ele aqui, ele vai cozinhar e vai estar assim, ó. A clara já está ficando branca. Já está. Ó, Rony, aqui, tirou o plástico filme, ele sai inteirinho. Pronto. Que é a base do ovo Benedict. Que é a base do ovo Benedict, ó. Aí, ó. É, com essa maneira. Eu tenho o ovo bocheco. Lindo, lindo. Eu quero só dar uma sugestão para vocês. Sempre que o Stefano vier aqui, vocês botem um praticável. Para mim, um três tabelas. Olha aqui, o cara é muito grande, gente. Então, está dando altura já. Bom, já aprendi uma coisa sensacional como fazer o ovo pocheco sem errar. E agora, outra dica super simples também, Rony. Na concha. Faço o mesmo processo. Passo azeite na concha e coloco o ovo aqui. Coloco na concha, deixo a clara ficar esbranquiçada igual a essa daqui. E aí, deixa a água quente entrar. E daqui a pouco você vem com a colher, ó. E solta ele já na água e ele já vai estar prontinho para pochear, que é o método de cozinhar na água. Vivendo e aprendendo, tio Rony. Depois, você pega a torradia que já está ali. E, ó, não sei se o pessoal de casa gosta, mas esse aqui é o jeito, né? Pelo menos nós, chefes, pelo menos alguns gostam disso. Isso aqui, ó. Ovo, para mim, é isso. É isso aqui. E esse foi feito no plástico, então não passa do ponto. Claro. Perfeito isso, olha. Espetacular. Onde é que eu te encontro, bonitão? Stefano Zucchini em qualquer rede social. E, ó, vou dizer para o pessoal de casa ir lá, porque tem promoções no buffet Senhor e Senhora Zucchini. Você sabe que eu estou com o buffet com a minha esposa agora, né? Sei, sei. Coloquei ela para trabalhar. Alguém tem que fazer isso, né? Vai ter que ser você. Né? Já você viu vocês. Tá bom, querido. Ó, meu convidado de hoje é um grand chef de cuisine, apresentador e empresário. É o brasileiro mais francês que eu conheço, o francês mais brasileiro que eu conheço. Atravessou o Atlântico para saborear um pouquinho mais aqui do Brasil. E a história dele por aqui começou como turista. Ainda em 1979, se não me engano, quando de cara ele se encantou aqui pelo nosso país. Ele trabalhou inicialmente como modelo por alguns anos. Ele é lindo, cara, é lindo. Comandou quadro de gastronomia no Tudo A Ver, no Domingo Espetacular, na Rede Record, né? E na GNT teve um passagem... Esse eu assisti todos, Diário do Olivier. Eu assisti todos. E com um reality show também, Cozinheiros em Ação. E lá no SBT ele foi jurado do Bake Off Brasil. Mão na massa. Quem é ele? O experto em boulangerie, em panificação, chefe de primeira grandeza, meu brother, Olivier Anquier. Obrigado, querido. Que apresentação maravilhosa, hein? Não, para, para. Nossa, eu fiquei até vermelho. Não tenho culpa de amar você. Obrigado, Olivier. Fica à vontade, meu irmão. Obrigado por ter me convidado aqui. Ah, imagina. After you. Dessa nova casa sua. Obrigado, queridão. Você estava falando, né? Ô, Rony, que bom que você está aqui. Eu te falei, eu fui contratado de todas as emissoras daqui do Brasil. Essa aqui é a que tem um clima mais familiar. Eu me sinto muito, muito à vontade mesmo aqui, Olivier. Que bom. E obrigado por ter vindo e ter acordado cedo. Com você, acordo ontem. Amigo não vale. Olivier, como é que você veio parar aqui no Brasil? Você é de onde é da França? Você falou tudo já. Não, eu sou original de Paris, né? Parisienne? Perdão? Você é de Paris mesmo? Paris, Paris. Também é de Paris, de Montfermei. Mas é região parisiana. Ile de France. Ile de France. Ile de France. Tem um restaurante bacana lá que eu fui uma vez. Tinha dez mesas. Tudo bem? Um senhor meu. Prazer, é meu. Licença. Quero que o senhor, monsieur? Opa. É o nosso overmatch. Agressivo, assim. É isso. Com licença. Muito obrigado. Mas você veio passear? Então, eu venho aqui, eu tinha 20 anos de idade. Agora você tem 22, já tá? Sim, 23. Perfeito. Errei por um. Vamos ser honesto. E eu venho, passei um mês de férias, tinha 20 anos de idade e, claro, que eu vim, não vim para São Paulo, não veio para o Rio de Janeiro. E nesse primeiro mês de descoberto do Brasil, eu decidi esticar mais um e esticar mais um. Depois de três meses, que dizia, depois do carnaval do Rio de Janeiro de 1980, me olhei no espelho e falei, cara, quero ficar aqui. Olha lá, é maravilhoso. Onde é, onde eu estou? Olha, é tudo. Um pedi-chá. Lucifer se chamava. Lucifer. Esse gato. Esse é meu avó. Noela. Ele era violinista? Ele era violinista, jornalista. Primeiro, um dos primeiros, esse é meu pai, um dos primeiros pilotos da Força Aérea Francesa da Primeira Guerra Mundial. Ele era antes... Eu sou aviador. Pois é. Eu adoro essas histórias. Poter 23. Era o tipo de avião que ele pilotava. Porque eu tenho ele em plástico, montado. Poter 23. Você está brincando comigo? Um biplano maravilhoso. Não, não tem foto. Eu estou estranhando você não passar nem uma foto dele com o Poter 23, já que... Mas o demais eu vou te mandar. Tá bom. Eu tenho de plástico, pequenininho, né? Bom, está comprado, né? Sim, sim, sim. Mas claro, você faz coleção dessas coisas. Eu faço, faço. Já que é piloto. Eu também, você sabe que eu sou piloto, como eu não tenho motor, né? É de parapente. Ai, maravilha. De parapente. Nossa. Você sabe que eu nunca voei de parapente. No final dos anos 80 eu comecei a voar. Parei em 2008, 2009. Mas eu voei muito. Mas é uma experiência boa, né? Maravilha. E você sabe que o meu sítio é da Bocaína? Sim. Onde eu fiz o Sábado Mundial do Liviador de Estão Tuzana, que ele ficou com a lei e tal, aquela casa. Descobri a região, Peruá. Peruá. Porque eu decolava... E ali é muito bonito aquele lugar. Na Serra da Bocaína. Sim. Eu conhecia toda a região por cima. Aí o dia que eu decidi comprar um sítio, não, uma terra para construir o meu sítio, eu decidi fazer lá porque lá é... É lindo o lugar. Vale do Paraíba, assim, essa região. É lindo aquele lugar. Lindo, lindo, lindo. Bom, outra coisa que eu queria saber de você é o seguinte. Você, primeiro... O teu primeiro trabalho, o teu primeiro ofício aqui no Brasil foi de modelo. Sim, sim, você começou muito bem. Fui por acaso, né? Como assim? Nunca imaginei uma vez na minha vida me olhando no espelho e falar, é ser cara, tem tudo para ser modelo. Não fui assim. Como te falei, três vezes. Dá uma olhada aqui. O cara é bonito, pô. Essa era Calvin Klein, com Bruce Weber, na Califórnia. E eu queria ficar aqui, só que eu não falava nada de português. Nada, 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 nada. A não ser bom dia, Copacabana. Era isso que eu sabia falar. Mas e para praticar? E aí que, três meses depois que eu decidi ficar aqui, o amigo meu francês que eu tinha conhecido, eu dou o Rio de Janeiro, quando eu falei para ele, falei, cara, eu quero ficar aqui, mas não fala língua, não tem uma professora suficientemente definida para eu poder bater na porta de qualquer imprensa para pedir emprego, o que eu posso fazer? Acabou o meu dinheiro, o que eu posso fazer? Aí ele olhou para mim e falou, olha, o teu amigo, o conhecido, em São Paulo, ele é francês, ele é fotógrafo, se chama Pascal Balão e trabalha para a Regina Guerreiro, uma mulher que cuida de moda, Regina Guerreiro, aqui na época, ela fala da roga. Por que você não faz modelo? Aí eu olhei para ele com os olhos arregalados e falei, eu, modelo? Tá louco. Aí bota preconceito ali, bota outra coisa. Aí ele me falou, olha, acontece que nessa profissão você não precisa necessariamente ter que falar a língua. Aí foi o argumento que desmoronou todos os meus preconceitos. Estou para ligar para o teu amigo, vou para lá, vamos ver se isso me dá o tempo de aprender a língua, me dá o que o dinheiro suficiente para eu poder viver decentemente, depois eu vejo. Eu fiz essa profissão durante nove anos e o Brasil me ofereceu essa oportunidade de virar um dos grandes modelos do mundo. Pois é, isso aí. Agora, logo depois, pouco tempo depois, você percebeu que tinha vocação para gastronomia. Como é que veio isso? Essa vocação para gastronomia não é que eu percebi, eu nasci com isso. Por mais que meu pai e minha mãe não sejam cozinheiros chefes, a minha mãe é de família de padeira, eu sou inclusive a terceira geração de padeira, mas a cozinha cozinha, o que o nosso amigo está fazendo aqui, eu aprendi em casa. Se me desculpe, eu estou com o nariz um pouco preso. Não, te imagina. A minha esposa recebeu um buquê de flor com um bolso de íris. Sabe aquela flora grande com aquele pólen? Eu sou alérgico a isso. E estou há um dia com isso. O pólen é um desastre. Eu tenho um filho asmático. Essa é a época pior da vida dele porque é a época do pólen. É, pois é, mas aí quando ele entra dentro da sua casa sobre a forma do lindo buquê de flor, é matador. Eu quero inclusive abrir um parêntese aqui nesse nosso papo porque nós como produtos de comunicação que somos, né? Olivier, eu, inclusive aqui, o Stéfano, todos nós e que eu tenho uma visão em relação a esse amigo que é muito forte. Esse é um pai de primeiríssima ordem. Um marido maravilhoso, mas um pai presente, orgulhoso. E como eu vivo a minha vida em torno da minha família, eu encontrei aqui mais outro representante para o nosso clube. Tem uma família linda, uma filhinha linda. Tudo dele é lindo, ele, a mulher, a filha, tudo. Mas é um pai de primeiríssima ordem, isso eu, você não tem ideia, como eu admiro você por esse aspecto. Nossa, fica até arrepiado com você falando dele. Porque eu levei, eu fui pai com guarda de filhos. Eu fui pai solteiro. Na separação da minha primeira mulher, eu fiquei com os filhos. Então, o que é o contrário, isso é uma coisa muito... Excepcional. É incomum. Excepcional. Não é, não é, é rara, mas foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Então, sempre que encontro parceiros como você, eu tenho que falar. Embora você esteja casado. Exatamente. Não, essa... Pai, a família... Ali, ó. Ali, ó. Pois é. Pai, a família é algo assim... É o melhor projeto, a melhor construção que a gente pode ter na vida. Sem dúvida. E por isso é que é muito difícil eu entender quem delega esse privilégio que a gente tem de poder construir a família, né? E construir essas pessoas que um dia, essas pequenas coisas que nós colocamos ao mundo e que ficam crescendo, que nós ajudamos, nós carregamos até eles virar adultos e virar pessoas e pessoas para mais um ser para somar, para fazer crescer a sociedade na qual nós somos. Olha que coisa... As fotos são espetaculares. E lugares lindos também, que eu não identifiquei, mas vários. Essa é da Córsica. Não, essa é da Andaluzia. Andaluzia. Belo lugar. Eu gosto da Espanha. Sevilha. Chegari em Sevilha. Olha que beleza. Guadalquivir. Guadalquivir. Você gosta da Espanha? Gosto. Eu gosto de todos os países. Eu também, eu também. Eu não tenho como não gostar. Cada cultura, cada povo, cada... Tudo que... Enfim, o que nos enriquece. Obrigado. Descoberto. Obrigado. Agora, você tem algo de televisão na sua vida também, que eu acho que isso é importante. Você ficou muito famoso no Brasil, virou um ídolo, por causa da televisão. Sim. Como é que apareceu esse convite? Por causa da televisão, eu não diria. Eu fui por causa do pão. Sim. O pão que me levou à televisão, coisa muito louca. Não, não é louco, não, porque, olha, não tem nada mais difícil também do que boulangerie. É muito difícil. É que... Panificação é uma coisa muito difícil, é fórmula. É, mas aconteceu num momento muito particular. Bom, como eu te falei agora há pouco, né? Eu sou terceira geração de padeira na minha vida, na minha família. E a minha mãe, que tem 82 anos de idade. Continua padeira até hoje, bom na massa, em Sidney, na Austrália. Uma pena eu poderia ter dado para vocês, de repente, no intervalo, eu passo isso. É uma conversação que eu teve com ela, pelo vídeo WhatsApp, né? Quando eu, ela estava em Sidney, quando eu falei com ela, peguei ela, mão na massa, no ateliê dele. 82. 82. Você precisa ver a dignidade, a postura da mulher, com 82 anos, enchendo a massa nas bondinhas, nas tortinhas. Impressionante. Mas, enfim, então, é uma coisa de família, uma tradição de família. E fui ao saber que eu ia ser pai pela primeira vez, em 1993, que eu decidi parar com a vida que eu tinha até então, que era muito de aventura, eu já tinha tido dois restaurantes, um em Jericoacoara. Você sabia que o primeiro restaurante de praia... Foi o seu? Da praia de Jericoacoara, foi o meu. Então, eu que fiz o Aloha, primeiro restaurante pela areia de Jericoacoara, eu que fiz, em 1989, primeiro gerador de Jericoacoara, eu que eu trouxe. Não é insuportável esse cara? Jericoacoara. Vamos para um break rápido, eu volto já com o Olivier. Roda. De volta aqui no Manhã do Rony com o Olivier Anquier, não é todo dia que você vê isso, não. Isso é uma coisa rara e espetacular. Passando por essa história de família, que eu acho tão bonito isso no Olivier, e eu, inclusive, compactuo dessas coisas todas, ele mostrou a mãe dele, a mãezinha dele, com 82 anos, em Sydney, na Austrália, fazendo pão. Isso, a semana passada. Semana passada. Pegou o doerbido e ele pede. Olha que coisa mais bonitinha, gente. Olha, é uma menina. Ai, que bonitinho. Foi a grande imagem do dia, essa aí. Oi. Ah, e tem a filha também. Aí. Ah, olha só. Gostaria de fazer, que ainda não fez. A minha carreira, não sei por quê, são várias carreiras. Nas suas carreiras. Eu estou... Eu não sei, eu não consigo projetar, assim, eu já fui suficientemente rica para eu não pedir mais alguma coisa em específico. Agora, todo dia, quando eu vou acordar, quando eu vou dormir, eu estou preparado a me acordar em frente uma oportunidade que está passando, eu tenho essa faculdade, essa... é faculdade mesmo, de enxergar as coisas, de ser... não sei se é pretencioso falar isso, de ser visionário. Então, eu não me preparo para nada, em específico. O último universo profissional no qual eu entrei, não imaginava um dia fazer isso na minha vida, é ser dono de um espaço de evento. Eu... A minha casa, lá da Praça da República, aqui há 15 anos, era a minha casa, e que hoje há 7 anos é o restaurante Esther Rufthalp, é uma das duas coberturas do edifício Esther da Praça da República, é um belo dia, eu fui dormir, há um ano atrás, fui dormir, me acordei, recebi um telefone da minha vizinha, doutora Márcia, eu falei, vem, a gente estamos para alugar ou para vender a nossa cobertura ao lado, mas antes que isso aconteça, eu quero te avisar. Falei, mas muito obrigado, é alguém que vai morar? Não. Alguém que vai montar um negócio igualzinho ao seu. Falei, então doutora Márcia, parou, é meu. Você está entendendo? E aí, esse espaço, transformei no espaço de evento do Esther Rufthalp, se chama Esther La Plage, esse fim de semana de sábado teve um casamento que dizia, é o espaço de evento. Quem poderia ter adivinado que um dia eu fosse no espaço de evento? É um universo muito interessante. Como é que a gente faz para achar você? Arroba, o quê? Arroba, Olivier Oké. Só isso? Só isso, você vai no Instagram, no Instagram, você chega ali. E você, bonitão? Rony, Estefano Zacchini em qualquer rede social, então está lá, tem tudo sobre o buffet, tudo lá, qualquer rede social, Estefano Zacchini no Instagram. E Rony, posso mandar um beijo rapidinho? Manda. Minha avó, minha sogra, tudo assistindo a gente, pediu para mandar um beijo, pediu para vocês mandarem um beijo para eles que estão lá, né? Se não... Um beijo. Olha, eu vou dizer uma coisa, você está vendo, Olivier, é simples, é humanizar, nós somos pessoas, família é a melhor coisa que existe, é a base de tudo, eu fico tão feliz com isso, porque nós estamos falando disso agora há pouco, né? De família, vem o cara aqui e faz a mesma coisa. Está na hora de ir embora? Já. Ah, não, ah, não, o que eu vou fazer em um minuto? Não tenho o que fazer em um minuto. A não ser agradecer muito a você, Olivier, por ter vindo. Prazer estar aqui. Um beijo nessa família linda, um beijo também para você, um beijo para você também, lindão, e para você, minha bonitinha. Mais uma vez, obrigado pela audiência, amanhã nós estamos de volta, e obrigado pela companhia. Beijo, 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 olha, ainda tem 21, tá, tem umas 30 segundos ainda, vamos comer. Vamos comer, vamos comer. Prazer estar aqui, beijo. Obrigado, querido. Boa fome.